Pô, eu recebi um presente aqui do Zé Bruno, que é um DVD, né? Na verdade, ele vem um DVD e vem CD junto, né? É, quando em 2017, nós já sabíamos que íamos fazer 30 anos, nós não íamos desmanchar a banda antes de 2019, né? Nós íamos fazer 30 anos, então a gente pensou, eu falei, vamos fazer, eu já tinha composto algumas músicas, e a ideia veio, vamos lançar 30 novas canções pra comemorar 30 anos de banda. Uau! E foi aí que a gente fez isso aí, e um amigo que gosta muito da banda, que é diretor de cinema, falou, vamos fazer o documentário. A gente queria fazer um vídeo comemorativo, vamos fazer um documentário em cinema, né, pra gente comemorar. E ele produziu o documentário, foi muito legal, foram uns dois anos e meio de captação, história, material. E teve que fazer uma viagem pros arquivos, né? Tudo, nós temos arquivos pessoais, amigos que também tem, né? E foi uma viagem bem legal, assim, revisitamos estúdios onde nós gravamos, produtores que trabalharam conosco, gente que trabalhou no primeiro álbum. Então, Rick Bonadio produziu o álbum nosso, ele deu entrevista. Que legal! O Dudu Borges tocou conosco 10 anos, participa. A Paula Enhaia, que é um baita produtor de rock, produziu discos nossos, participa do documentário. O Edson Guidetti, que foi produtor, foi também professor nosso de guitarra, um baita profissional, faz trilha de cinema. Então, foi muito legal. E toda essa galera, pô, queremos sim, vamos participar, contando a história, cada um na sua perspectiva. Foi muito gostoso, assim, fazer isso, revisitar essa história. Então, a banda tá com 33. É, agora, nós começamos em 89, estamos fazendo 32 anos esse ano. 32 anos. E eu queria te fazer essa pergunta, né? Desde que o Juninho veio pra falar do Oficina, né? Sim, sim. Ele me falou, e ele me falou algo assim, foi muito surpreendente, eu não tinha parado pra pensar. Que a banda Resgate é a mesma desde o início. Sim, a mesma formação. A mesma formação, né? Não trocou ninguém, né? E eu queria te perguntar, isso é muito raro, isso é muito difícil, né? A gente vê, assim, algumas no mundo que isso acontece. O que você atribui isso? Ao que você atribui isso? Pra vocês terem conseguido isso. A gente conta a piada que é o dinheiro. Se tivesse dinheiro, a gente já tinha separado. Entendi, é o não dinheiro. É, não tem por que brigar, né? Não ganha nada mesmo. Entendi. Não, a gente brinca assim, eu acho que a amizade, primeiro, nós montamos a banda, nós já éramos amigos antes da banda. Entendi, os quatro já eram amigos. É, a gente já se conhecia da época de namorar, entendeu? Das igrejas, nós éramos todos da Igreja Batista, então tem isso, né? Você acaba na amizade. A gente sempre pensou em fazer uma música que conseguisse conversar e falasse sobre Cristo pra quem não conhece. O Resgate não é uma banda de louvor e adoração, não é uma música comunitária. Apesar de que algumas canções o pessoal canta na igreja, ela é um pouco mais vertical, umas, duas ou três, não muitas. Mas a gente tem esse viés de falar de Deus, não para Deus, para quem não conhece. Então seria mais evangelista. Pode ser pensado assim, mas ela é também um pouco apologética, porque a nossa música ela é um pouco crítica. Sim, sim. Ela é crítica ao sistema religioso, ao sistema feudal religioso. Então a gente vai na horizontalidade do evangelho. Semeando ali ideias. Também, a discórdia, a confusão, a briga. Entendi. Então esse objetivo também facilitou. É, facilitou. Tem um lado também, nós não somos uma banda virtuosa. Que sentido. Nós não temos um virtuosismo musical. Ou precisamos colocar um baixista melhor, precisamos colocar um batera melhor. Entendi. A gente toca um arroz com feijão, bem temperadinho, mas é arroz com feijão. E eu sei que tem bandas que também tem isso, de você conseguir... Às vezes o relacionamento, o objetivo da banda. Às vezes o cara está na banda, mas ele quer ter uma carreira também, só dele. Não acho errado. Eu não acho nada. É só o que aconteceu com a gente. Ninguém ia querer ter um de nós quatro na banda, porque a gente não toca bem. Então quem vai convidar a gente para tocar em outro lugar? Quem vai nos aceitar? Se tiveram que fazer a banda de vocês, não vamos fazer a nossa, que aqui a gente não vai... A gente manda aqui. A gente manda. Então acho que juntou a amizade, nós todos somos pastores e o mesmo... E foi não que não tivéssemos briga, discórdia ao longo do tempo, como o casamento. Você ia perguntar, teve momentos de dificuldade? O rabo, discussão, teve muitas já. Cada um tem uma personalidade. Eu sou mais turrão, dominador. O Hamilton é mais pacífico. O Marcelo é estourado, mas de vez em quando. Meu irmão é meu irmão, então ele briga comigo desde que a gente existe. E não vai ter como separar. Não tem como separar e não tem como deixar de brigar. Então acho que é por isso. Acho que foi isso que acabou dando certo. Nem sei se existe um certo. Essa é a nossa história. E nós ficamos. E agora também, depois de velho, vai mudar agora. A diferença que teve foi que o Dudu Borges entrou na banda, tocou conosco 10 anos, mas a carreira dele de produtor se tornou muito grande. A ponto dele não ter como nem acompanhar a gente para tocar. Então ele acabou se desligando da banda, seguiu a carreira como produtor. Jorge Matheus, como é que chama aquele? Michel Teló, né? Tudo o setanejo universitário e a criação dele. Meu Deus. Mas a gente ainda se encontra. Talvez no próximo álbum ele grave alguma coisa com a gente. Mas não temos mais ele na banda. Mas a única diferença foi que ele entrou e depois saiu. Mas nós quatro entramos e nunca mais saiu. E como é que começou? Como é que foi a ideia? Vocês estavam todos na mesma comunidade? Não estávamos na mesma. Eu era da primeira igreja batista do Ipiranga.